Queria fazer uma comp de que a gente come todo mundo, tá ligado? Só que só tem enxugar e tanquente, eu acho, no jogo. Nunu, Nunu come no quê? Quem mais? É come ou moide? Vamos moideir, então? Vocês querem fazer a comp da moidida? Comp eu moido. A comp da mordida é legal, porque é só boneco cavalo, tá ligado? Olha isso aí, esses quatro que eu peguei. Eu vou digitecar, eu quero comer alguém. Vambora, aí, ó. Essa comp é meio do Kika Kika, né, também? Legal. Kika Kika e mordendo, velho? Eeeeee! É pro Django? É pro Django, né? O tanquente joga pra cima, o chogar joga pra cima, o Trandall joga pra cima. Acho que eu espero que vocês pularem pra pular, né, mano? Não, não, tu já pula e eu estando quando o cara for sair do teu W, entendeu? Entra no mato lá, Kenz, entra no mato, entra no mato. Já dá o W antes, pode dar o W, pode dar o W no Django, pode dar, pode dar. Não, tá safe, tá safe. Ganquei pra caralho. Ó, 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 esse foi firme. Hum, Milonzente. Calma, 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 acontece nas melhores famílias. Eu não tinha ligado aspas, e tinha muito mínimo. Mas foi bom, tiramos o quê dos cara, muita coisa. A gente vai ter três eles não. Nossa, matou, matou. No Django mesmo? Ó, 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 ó. Tanga, por favor? Ai, tentei calcular. Vai, pode dar ele, pode dar ele, pode dar ele. Ó, vou parar de tancar mais um, só mais um saideira. Calma. Bocão, bocão. Hum, garoto. Ah, tem um rapaz aqui. Caralho, ele tava mó louco, desculpa. Ele mó louco. Ele, irmão. Tô chegando de volta. Nããão. Nossa, cara. Ele foi brother, ele foi brother. Foi mesmo. Cuidado, cuidado, filho. Não, 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 ele foi comer duro são. O Red tá vivo? Tá. Não é possível, essa porra dá mó dano. Dá, dá muito dano, a galera fica surpresa. A galera não entende nada. Aí, ó, cobrada, cobrada. Mano, se eu falasse pra você, tipo assim, cara, você tem que contar a piada mais engraçada do mundo pra me fazer rir. Se você conseguir, eu te dou um milhão de dólares. O que você falaria? Luma, eu falaria o seguinte pra você, tinha um cara que ele estava na rodovia, ele estava indo pra casa, até que ele foi parado por uma blitz, e aí os caras pediram pra olhar o carro, os caras abriram o porta-mala e tinha uma porra de um tatu silvestre no porta-mala. O cara falou assim, o que é isso aqui, amigo? Ele falou, isso aqui é um tatu? Ué, é um tatu? Como assim? Você tá carregando um animal silvestre no seu carro? Você não pode fazer isso, eu vou ter que levar preso. Ele falou, não, senhor, esse tatu é meu. Não peguei ele da selva, não. É meu, eu criei ele e tal. Ele falou, você vai ter que me provar isso, então. Ele falou, eu te provo, você quer ver? Ele é até adestrado, ele obedece o comando. Aí ele pegou o tatu, botou na rua, assim, falou assim, ó, eu vou deixar ele solto aqui, e eu vou chamar ele e ele vai voltar. A hora que ele soltou, o tatu saiu correndo e entrou no mato. Aí o policial falou, aí, cadê o tatu? Aí o cara falou, que tatu, senhor? Não, termina ela, não é possível que acabou. Não, tem mais uma coisa, não é focado no bagulho. Hã? Tem mais uma coisinha? Olha o gunk no bote. Toma, me dão, me dão. Ó, pula aí. Pega, perereca. Parabéns, você ganhou um milhão de dólares. Aqui embaixo, aqui embaixo. Caralho, que porra, mano. Mano, eu acho que eu não entendi. Eu sou burro. Eu me perdi na B7. Caralho. Acho que eu vou... Ó, 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 ó. Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego. Eu pego. Vai, vai, vai. Para não, para não, Luquias. Para não, velho. Ai, meu Deus. Não para, não para, não para, não para. Pegou. Ai, gostei. O importante é que Nice pegou, mano. Esse aqui também vai, hein? Beleza, worth, hein? Gente, quem está falando de tatu? Vocês estão loucos, mano? Pô, mas é sério mesmo, eu não entendi não, mano. Eu achava que ia ter a ver com matar o guarda, tá ligado? Ah, eu também. Esse é justamente o pulo do gato. Eu levei a cabeça de você e partiu do lugar. É tipo stand-up, velho. E quebrei a expectativa, entendeu? Eu vou moider, eu quero moider. Aqui é o vovaz, hein, mas ele deu escala. Desativa a torre, desativa a torre. Não, 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 não dá evade. Desativa a torre, vem cá, Luquinha. Luquinha, vem cá. Eu desativa a torre. Aquela bola, hein, mano. Está caindo o bolão pra gente. Ih, já foi já, fi. É poucas ideias. Beleza, o suporte foi abandonado. Cara, eu adoro a animação do Volibear batendo a torre. Ele vai muito forte, que eu batendo concreto. Oh, oh, oh. Nudin, 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 nudin. Isso, meu garoto. Ele usa. Leva a torre agora? Ai, ela está me alivando ainda. Tem torrezinha, torrezinha depois de cima. Torrezinha depois de cima. Torrezinha depois de cima. Nudin, que ideia é essa? Isso não é ideia não, boy. Não é ideia não, nudin. Dá pra ir dragão lá, vou emendar lá. Ué, essa comp ficou muito forte, velho. Ficou boa, mano. Eu não fui atiboladando. Vou tapilar, vou tapilar. Opa, opa. Tem um sonho? Existe um sonho? Matou, matou, matou. Acho que eu mato. Matou, matou, matou. Eu estou farta, um. Eu estou upando a mordida, mano. Que é pra fazer a comp do Mordes. Vou lançar o Pilar. Peguei. Dá pra dar, ali? Lucão está de quê? Nunu. Nunu. Em visão da massa. Nice. Mano, eu estou com um tiro da torre, véi. Marquinhos, como é que a gente vai fazer a nossa próxima chamada, cara? Xaep, xaep, xaep. Oi? Dá um recado pra família. Se inscreve, deixa seu like e aí manda aquele comentário mitológico. Uh, receba. A bola vai chegar, hein. A bola vai chegar. A casa caiu, a casa caiu, a casa caiu. Não, não, não. Sou mais tu, Marquinhos. Iiii. Comida, amigão. Toma. E você só caiu, hein. Você só caiu, eles. Briga de suporte. Depois que eu unto, meu auto-ataque fica mais forte, véi. Que isso, que isso. Tô colante, tô colante. Caralho, tava dando muito dano. Ah, peguei, peguei. Aqui eu fui, hein. Toma. Nhaque. Iiii. Toma. Uff. Nhaque. Toma, bocada. É, aqui tá no broken. Olha isso aqui, olha isso aqui. Hum, não sei se eu consigo te ajudar, hein, parceiro. Eu chego, eu chego, eu chego. Vem pra direita, direita aqui. Pô, eu tô sem mana, mano, mas vamos nessa. Nossa, que puta. Eita. Também não, acabou. Dá pra dale, dá pra dale, dá pra dale, não? Ó, agora faz que dá. Vou atrasar a vida dos cara ali. Atrasei, atrasei. Também não cortou o cabelo ali e foi todo mundo de base. Ó, baitei, hein, baitei, hein. Lumão. Da massa. Aqui tá. Pilarzinho. Moid, Moid. Moid, olha lá a vida. Tac. Caralho, achei que você tinha pego. Quase. Foi quase. Ô, dá pra fazer história aqui. Vamos, Lumão, vamos, Lumão. Vamos moeder, vamos moeder. Não, mas tem uma farofinha aqui. Eu tô sem ŁD. Calma aí, calma aí, parar de participar, pera aí, tamo terminando aqui o movimento. Atrás, em Gray. Aqui eu fui, hein, aqui eu fui, hein. Meu Deus, Lumão. Sabotado. Mano, eu apertar W, eu apertei E. Toma. Ok. Ô, 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 ele sim, ô, sim, ô, sim, ô, sim. Ô, imbecil. Level 3. Ai, gente, eu consigo zoom. Eu vou na sequência, vou na sequência. Eu e ela, bora, 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 bora. Bora, vem cá, vem cá. Vem cá, cortar meu cabelo. Moid, eu... Cadê tem que ter? Cadê a Oi? Não dá pra pegar o outro dentro não. Eu sumi com os bichinhos, velho. Ah, convido que não. Já Utei, mano. Eu fui, hein. Taca aí, taca aí pra nós, pô. Foda que ela não consegue levar a torre, velho. Vai dar merda isso aí, família. Vai não, vai não, pô. Comi. Jogou pra mim, pô. Dei uma ult fodona. Caralho, mano. Morri. Ah, roubaram meu penta, velho. Não sei quem foi, não. Acho que a gente emendou uma comp do terror aqui, hein. Assustador. Tô com 13 kills. Ah, tá conectado. Dia 13 do mês 13 do ano... 1313. São 13 horas e 13 minutos. Ô, Miau. Dependendo se o teu sugar é vegetariano, velho. Nossa, tá pequenininho o sugar, né? Que bonitinho. Que bonitinho. Parecendo um Digimon. Só com uma alface, foi mal. Tem o shogat e tem o sholite. Ajuda, daqui a pouco. Ai, meu Deus. Nossa, o Licin, você tá com 27 de farm, mano? É power farm? Ele tá super. Ah, tá. Tá super. Ó, pegou, pegou. Ó, comp do Kiki aqui. Ó o tatu aqui. Vamos levar a base. Ainda eu desativar as duas torres do Nexus. Boa, boa. Essa é a calma. Nossa, podia ter comido, eu não comi. Ok, desativei, desativei, desativei. Bora, bora, bora. Então vamos, abraça. Vai abraçando. Beleza, beleza. Valeu. Quero moeder. Ignitei, ignitei. Alguém vai pra fonte. Vamos deixar o Nexus, vamos deixar o Nexus clean. Nossa. Corta minhas bolas, véi. Pô, foi você ainda, né? E o Plinino ali que eu vi. Vambora, vambora. É pessoal, isso aí. Qual foi? Vamo pra casa, vamo pra casa. Ai. Mano, vai, vai, vai batendo. Vamo batendo. Ai, ai, ai. Ah, mano. O Nexus, o Lucão. Aê. Falta o Nexus. Os cara é muito tryhard, mano. Os cara é muito tryhard. Ó, pegaram o portal agora. Então a gente vai estar na moita, provavelmente. Vai nesse licinho mesmo? É o Caetano. Eu já ganhei, eu já ganhei aqui. Eu já ganhei, eu já ganhei. Vambora, vambora. Vai nele, vai nele, vai nele, vai nele. Aham. Os dois, os dois, os dois. Eu tô com a Torre, eu tô com a Torre. Vai, eu tô com a Torre, eu tô com a Torre. Vai, eu tô com a Torre, eu tô com a Torre. É nóis. Aê, caralho. Mano, esse cara tá maluco, véi. Tipo, se você tem kindred, Marquinhos, você tem kindred. É um boneco ranged ali. Tipo, joga mais no poke, tá ligado? Joga na moral, não tenta win contra a Noc e Evelyn. E Noc e Evelyn é igual o Rumble Noc, mano. É muito forte o nosso win, véi. Eu queria dar meteu louco aqui. A karma é chata, hein, véi. Tu não me acompanha, não? Não pode ter paciência aqui agora, velho. Acho que é a cara, véi. Tá bom. Espera seus seis e uma próxima cura. Suave, suave, suave. Ele não vai ter ult, inclusive. Eu acho que dá pra gente dar ace. Ai, se pega, velho. Ia dar uma brincada legal, velho. Oh, e essa karma? Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Peguei, hein? Peguei, peguei. Pode vir, pode vir. Pode vir sem medo. Vai, vai, vai. Tem bolada nele, tem bolada. Boa. Aê, caralho. Acredita que acontece. É isso, rapaziada. Isso é My Lens, família. Como jogar Chip Space 2v2. Você vai entrar aqui em jogar 2v2, Howling Abyss. Avançar. Você ganha destruindo torre, fazendo waste ou realizando 3 abates. Avança. Aí você seleciona aqui, criar lobby ou entrar em lobby. Vai ser tudo automático de qualquer forma. Aí vamos dizer aqui, ó. Criar lobby, avançar. Você escolhe as filas que você quer participar, tá? Desde 1 a 10 reais. E aqui você vai aguardar o seu amigo. Pra você convidar ele, você tem que clicar no link, ó. Código copiado quando você clica aqui. Você copia esse código e passa pro seu amigo. Aí o seu amigo pega o código, que eu vou mandar pra ele aqui. Aqui no WhatsApp. Aí você copia o código, Marquinhos. E onde é que você tá botando? Mostra aí pra rapaziada. Muito bem, My Lens. Você vem aqui buscar a partida no 2v2, Howling Abyss. Pra quem não sabe, o Howling Abyss é o Aram. Clica pra jogar. Você clica aqui em entrar em lobby. Eu já pego o meu celular com o código que o My Lens mandou no WhatsApp. E ponho, ó. F32 nananã nananã. Beleza. Clica em entrar. Pronto. É só o My Lens dar fila. Apareceu, avançar e tamo na queue, tá ligado? Isto é Chip Space. Eu sei o meu celular. Eu fui pra lá. Obrigado.